Carinha do YouTube, Samuca da Horta do Samuca Aqui mais um vídeo, pequeno vídeo pra vocês Eu fui tirar minhas plantas dali Porque eu vou dar uma arrumada lá, né E só assim Eu vi quantas plantas eu tenho, né Dá uma olhada Um monte Só entregar uma mesinha daquela ali Olha aqui Aqui eu recolhi porque, ó Colhi minha pimenta rabaneira Que já tá Queimosa demais, tá aqui E até umas que já tão caído aqui Porque a gente tem que tirar, gente Tem que tirar, às vezes é bonitinho Tá na árvore, né Mas enfraquece a árvore E a planta precisa dos nutrientes E só ela em si Já puxa muito E as pimentas aqui, ó Elas tão aqui já de meio de Porque elas já tão secas, quase secas Então já devia ter sido tirado Porque essas novinhas que vêm depois Vêm nascendo aqui, ó Precisa de todos os nutrientes da planta, né Que a gente bota aí pra poder dar Então essas que já tão vermelhas Tem que tirar Inclusive eu tirei ali ainda agora, ó Aquele tomate que eu mostrei no vídeo anterior pra vocês Fui mexer na árvore lá Ele já caiu Aqui, ó Aqui tá sujo porque eu vou arrumar tudo Porque o tomate Olha, é pesado demais É quase 90% de água Pesadão Aqui tem mais um Grandão Olha o fruto aqui, ó Tomate é fruta, gente, né Segundo que eu vi aí no vídeo Tomate é fruta Tá aqui Aí eu tirei Que é pra pôr no frango Que eu comprei ali Falar em frango O frango tá caro, hein Frango e o ovo também tá caro Olha só aqui, ó Só aqui nesse daqui Eu tenho seis mudas Tem essa pimenta murcia Que é aquela que eu mostrei pra vocês Inclusive eu vou tirar também umas murcia aqui, ó Não é a colheita da pimenta Mas como é que eu já tô mostrando pra vocês Vou aproveitar E tirar, né Porque se eu deixar aqui Prejudica os outros que vão sair aí da árvore Isso aqui Eu imaginava que não queimava muito Mas arde bastante Tá aí Pimenta murcia Aqui tem as onze horas da minha esposa Aqui, ó O pé de pimentão Pequenininho, ó Já tem o pimentão aqui Só que eu vou trocar ele no vaso Pra um recipiente maior Porque Quanto menor A árvore dá assim, ó Ela fica atrofiada Fica pequena Não consegue desenvolver O ideal é que você bote num recipiente maior Como eu vou fazer com esse pé de couve aqui, ó Porque O pé de couve, além do pé ser claro, né Absorver a luz do sol Ele é pequeno Porque as raízes já chegaram aqui no limite, ó Então ele não cresce muito mais do que isso Eu vou pôr num recipiente maior Pra poder Dar belas folhas, né Que é pra gente Fazer aquela salada Olha aqui, ó Esse aqui é o meu morango Meu pé de Vique E tem até um pé de goiabeiro Esse aqui é goiaba vermelha Que é justamente ali de um Que tá do colega meu Capixaba Né Aqui tem a Aqui já é uma segunda Coisa da minha Segunda remessa da minha Pimenta biquinho Pimenta biquinho, né Essa aqui Essa aqui é uma pimenta Que eu achava que é uma pimenta cheirosa Mas ela é queimosa, gente Vocês aí do YouTube Amigos aí Que tem canal, né Conhece mais que eu Tá aqui, ó Queimosa O colega meu foi pôr no feijão Achando que era pimenta de cheiro E acabou que todo mundo se queibou lá Tá aí, ó Essa aqui Eu não sei o nome Me diga aí Meu canteiro de coentro Meu canteiro de coentro Que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior Tava bem pequeno, né Tá aqui, ó Tá bonito Olha só Tô tirando daqui Inclusive eu vou tirar Agora, mano Um pouquinho Porque eu vou pôr no frango, né Olha aqui, ó Gente, isso aqui É bom demais Você plantar e colher, ó Não tem uma coisa melhor É uma terapia Total Essa é uma terapia Que eu digo que funciona Não falo que as convencionais aí As que tem aí Não funciona Que funciona também Mas isso aqui é bom demais Desestresse Se você tá estressado Você chega nas suas plantas Começa A cultivar, né Plantar como se fosse um Digo aí Sei lá Um filho seu, né Você tá cuidando Desde pequeno Tá aqui, ó Vou pôr aqui Também que é pra Fazer O frango, né Tá aqui Vou mostrar aqui pra vocês Que eu também tenho que tirar É a chimenta malagueira Pimenta malagueira Que tá carregada Porque ela fica pelada Porque tem que tirar Tem que tirar todas essas aqui, ó Como eu falei pra vocês ali A rabaneira Não é diferente Tem que tirar Que é pra a árvore não morrer Porque senão E a malagueira Tem um diferencial Que ela não seca assim tão rápido Ela fica sugando Sugando a árvore Até a árvore morrer Tá aqui, ó Mais um pouquinho Tá um sol brabo aqui, gente Aqui em Manaus Como vocês sabem Que no norte É bastante quente Tem um pezinho Que eu botei aqui Em cima da casa Da minha galinha E já tá dando Olha aí, ó Essa é a pimenta cheirosa Dá comprida Gente, eu vou mostrar aqui Pra vocês A pedido de uma inscrita Minha aí do canal Ah, esqueci de mostrar aqui A cebola de cabeça Isso aqui é cebola de cabeça Tá grande até Isso aqui tudinho Cebola de cabeça Até cebola de cabeça Eu vou ter aqui Tem da roxa E é normal Eu digo a normal Porque eu não sei o nome da normal Porque eu não sei o nome da normal Aqui eu vou botar Essa outra mesa aqui Que eu vou botar Bem mais aqui Carro da chuva Porque aqui tanto chove Como o sol é assim Brilhante Então Tem que tomar cuidado Com as plantas Porque senão E aqui aquela minha Minha pimenta Murupi preta Eu chamo de murupi preta Porque ela é preta Pode dar uma olhada Murupi preta Tem vários pés de acerola Gigante E aqui gente Eu vou mostrar A pedido de uma inscrita Minha gatinha Maria Olha aqui A Maria Sempre limpinha Fica chorando Aí no meu pé Bastante tempo Desde o primeiro vídeo Se você reparar A Maria Tá lá com os irmãos dela Só que os irmãos dela Teve um acidente Que eu prefiro não contar Os irmãos dela Foram para outro lugar E sobrou só a Maria A gente tem o maior carinho Pela Maria E outra coisa Tem gente que pode dizer Que ela tá misturando Animal com as plantas Mas Essa aqui é limpinha Minha gatinha Maria Bonitinha Quando eu for pegar no alimento Gente eu vou lavar minha mão Tá aqui né Apesar disso É um animal bem limpinho Mas tem que É alimento né Então tá aqui a Maria Tchau tchauzinha Maria Pra câmera Galera Esse foi mais um vídeo Da Horta do Sambu Pequeno vídeo né Só pra atualizar Essa plantinha Quem não for inscrito No canal Se inscreva aí Dá aquela força Quem já for inscrito Dê um joinha E até o próximo vídeo